Vai começar Muito pique de putaria caralho Só pra ritmar piranha Sei que na playlist do seu sol de cloud Só toca DJ menor da serra Putaria da lama faz meme seu ouvido Tá gravando Tá vendo aquele mano lombradão Tá vendo aquele mano lombradão no canto Com pente alongadão na corte, corte americano Geralmente ele que fica no comando Na questão de decidir o corpo, hoje vai pro confronto Só não grava histórias, eu não quero mídia Sou mais caçado por ela do que pros polícia Quem mandou o menor da cela, deu o instituto de crime E a tatua atrás da orelha, ser logo do fantasma A gestão inteligente procurada pela esmeralha A tropa da Del Rey, da da lama é mídia Se tiver tal da aranha, no pescoço ou na barriga É certo de tu gozar piranha, a noite é garantida Toma leite, pão novinha, chupa o pico do peito da novinha De quatro ela perde tapo, a barra dela quer pico Se ela inventa, desplana, quem te comeu foi fantasma Se ela inventa, desplana, quem te comeu Toma leite, pão novinha, chupa o pico do peito da novinha De quatro ela perde tapo, a barra dela quer pico Se ela inventa, desplana, quem te comeu Se ela inventa, desplana, quem te comeu foi fantasma Toma leite, pão novinha, chupa o pico do peito da novinha De quatro ela perde tapo, a barra dela quer pico Se ela inventa, desplana, quem te comeu foi fantasma Se ela inventa, desplana, quem te comeu O cara que mais história é música na internet, né?